Minha Mãe Fui ao culto, rezei nisso Bibi pinga no terreiro Vi que a graça nunca vende graça E os pecados eu paguei primeiro Me bati contra o destino Virei saco de bancada Quero o braço levantado hoje Pra depois não acredito em nada Me ensinaram a semear Plantei rosa, fiz canteiro Mas enquanto eu reguei semente Desmataram esse mundo inteiro Descobri que tanto faz Sobriedade ou mais um par Só se vive mesmo nove meses Pois o resto, amiga, a gente morre Já morri em Nova York Outro tanto em Paris Mas agora que te conheci Vou morrendo um pouco mais feliz E por isso não me fale No futuro, no amanhã Paraíso é esse instante aqui Que comemos da mesma maçã Faz de mim o que quiser Faz de conta que é feliz Deixa o mundo se matar lá fora E me mate só de amor aqui Já partiram tantos vagos Já chorei em tanto cais Quando digo que te amo assim É porque te amo muito mais Quando digo que te amo assim É porque te amo muito mais La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la La-la-la...